E aí, gosta do nosso simulador? Que tal se tornar um apoiador? Os colaboradores jogam sem propagandas. É o mesmo jogo que você já conhece, só que com uma experiência mais limpa e direta. É o mesmo jogo que você já conhece. É o mesmo jogo que você já conhece.